Oi gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo por aqui e hoje eu tô no Walmart. Eu vim mostrar pra vocês 5 coisas do Walmart que vocês precisam comprar quando vocês vierem pros Estados Unidos. São coisas que realmente valem a pena, coisas que eu gosto muito, que eu sempre faço estoque porque são as minhas preferidas aqui dos Estados Unidos. E eu vou mostrar absolutamente tudo pra vocês, então bora lá pro Walmart. Vamos lá que eu vou mostrar as coisas pra vocês. Aquafor é uma coisa que compensa muito comprar fora, gente, ó. R$5,47 o tubinho de Aquafor lá no Brasil é muito, muito, muito mais caro do que isso. E aqui compensa demais. E ele é muito bom, eu amo o Aquafor, gente. Eu tenho um, inclusive, eu não vou levar outro porque eu já tenho o meu e eu amo ele. Inclusive, aqui tem esse aqui que é da marca do Walmart que é comparável ao Aquafor. Eu nunca usei, eu uso esse aqui que é o Aquafor mesmo. Compensa muito comprar e levar. Sério, gente, eu acho que no Brasil é tipo uns R$80 e aqui custa R$5,47. Então compensa levar o Aquafor daqui. Outra coisa que normalmente compensa muito levar daqui são band-aids, gente. Porque band-aid o preço aqui é muito melhor e o band-aid é muito, muito, muito melhor que o do Brasil. O que eu gosto do Brasil que é comparável com esse aqui é um da Panvel, que aí compensa que ele é mais barato. Mas onde eu moro não tem Panvel, então não compensa, porque eu não consigo comprar. E o que eu gosto dessa marca da band-aid custa tipo mais de R$20. Então olha isso, compensa muito levar band-aid daqui. Outra coisa que compensa muito são essas máscaras aqui da Neutrodina, gente. Eu amo essa máscara do Hydro Boost, sou viciada neles. Então, ó, R$2,77 aqui sai bem mais barato que no Brasil, gente. Compensa muito. Eu levei estoque da última vez. Outra coisa que compensa horrores, Triondas, gente. Olha o preço, R$19,00 esse Triondas da Bad Head. É muito legal e é muito mais barato do que no Brasil também, gente. Compensa muito. Esmalte também compensa muito comprar no Walmart, porque é sempre mais barato. Esse aqui da Sally Hansen eu gosto pra caramba, é a linha mais barata deles. Inclusive, se eu for mostrando aqui pra vocês, tem algumas cores que eu já tenho. Eu acredito que essa linha aqui tem as cores fixas, então não mude muito as cores. Eu tô louca pra levar esse verde, só que eu tô achando ele muito neon, sabe? Já peguei pra levar várias vezes, só que eu não queria tão verde neon assim. Eu queria um verde um pouquinho mais suave. Inclusive, já vou deixar registrado aqui até o nome dele. O P.I. também, essa marca é muito, muito boa de esmaltes. Eu gosto pra caramba, mas vende no Brasil e acaba que não compensa tanto comprar aqui. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo. Os esmaltes da S são os meus preferidos aqui dos Estados Unidos, gente. Quando vocês vierem pra cá, comprem, porque eu gosto muito, muito mesmo deles. Compensa de verdade. Eles são mais carinhos, mas eles compensam muito. Ahá! Aqui tem uma coisa que eu vou comprar, gente. Esse daqui é um tratamento de unhas que eu uso. É uma base que chama Hard As Nails, da Sally Hansen. Eu amo essa base. Eu comprei, eu compro normalmente esse daqui que é o transparente, mas da última vez eu comprei esse daqui. Que é um rosinha, tá vendo? Rosadinho. Mas eu vou levar hoje o transparente, gente. Inclusive, já vou pegar dois pra estocar mesmo, porque eu amo. Nunca pego o primeiro, gente. Não sei porquê. Não é esse problema. Mas vou levar pra estocar mesmo, porque eu amo essa base. Sério. Ela é muito, muito, muito boa. Não vivo sem. Esse extra brilho aqui, ele também é muito bom. Só que atualmente eu tô mais apegada com o da OPI. Então, não vou levar ele por causa disso. Eu vou comprar o da OPI no Brasil mesmo. Agora, olhem o preço dos esmaltes. Compensa muito. Eu também quero levar um branco desse e um preto desse. Porque eu tenho, são os melhores que eu tenho, sério, gente. Ele é bem grossinho, sabe? Então, ele tem uma cobertura muito boa. Compensa muito. Agora eu vou pagar isso aqui. Saindo aqui agora do Walmart, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito, 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 muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, que eu trago pra vocês a parte 2 com mais produtinhos. Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo. Inclusive, se vocês comprarem algum desses produtos, comentem aqui que eu quero saber se vocês gostam também. Tchau!